Olá pessoal, nos anos 70, 80 e 90, era muito comum passar na TV apresentações de luta livre. As lutas eram bem interessantes e muito engraçadas de assistir. Os lutadores apanhavam, apanhavam e ninguém se machucava. Muito diferente das lutas que vemos no dia de hoje na TV, que chega até a ter óbitos em pleno ringue. Os lutadores eram como personagens que iam para o ringue lutar. Hoje recordaremos alguns dos grandes nomes da luta livre. Eu sou o Luiz Pedro e toda semana trago para vocês dois vídeos com ótimas recordações dos anos 70, 80 e 90. Se você está vendo este vídeo e ainda não está inscrito aqui em nosso canal, aproveita para se inscrever e se una a nós, que amamos recordar o passado. E aproveita também para clicar aí no sininho e deixe seu like e também seus comentários. O nosso tema de hoje é uma sugestão de nossa inscrita Rosângela Viral. Os programas de luta livre começaram na extinta TV Excelsior do Rio de Janeiro. Era uma combinação de ensinação teatral, combate e circo. Teve seu auge nos anos 70 com a criação de vários heróis, os quais vários deles recordaremos no dia de hoje. Dê uma olhada nessa relação com carinho e veja se recorda de algum deles. Dê uma olhada nessa relação com carinho e veja se inscreva no canal. Dê uma olhada nessa relação com carinho. Dê uma olhada nessa relação com carinho e veja se inscreva no canal. E aí 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 E aí